Foda-se, se vi o gajo mandou-se Acravei o gajo, acravei-o Anda pra aqui Eu não sabe em mim Cuidado que não mataste o que matou aqui Matou, matou Caras Sai da merda Zee Sai da merda Zee Puta Não me der, não me der, não pode Quem é que chegou agora? Ninguém Ninguém se mexe, é para nos ouvirmos Não me passa Eu estou a ver a porta deste lado Acho que vem um pelo meu lado Abrir a porta Tome acurado, tome acurado, tome acurado ApIletics Tome acurado, tome acurado Tome acurado, tome acurado Tome acurado, tome acurado Aquilo veio de um da baranda? De um da minha frente mesmo Da baranda? Não, de baixo, eu estou em baixo Pronto Eu estou a ver aqui a parte de entrada do outro lado Estamos a foder a Nattes, caralho Vai ficar registado Ah, tem como é que acontece Agora pensa Ah filha da puta pá Estão aqui todos os gays velho Oieee Haste um pai de as natas à volta da situação Aqui a malta toda a nossa beira Tem um médico Não vai dar agora o drop 10 para ir Um gajo da nato parece foda Espera ai puta aguenta esta merda 5 minutos e ninguém para nada Tu perdes os que estão no chão acho Por isso é que eu já pude o nato Falta 3 minutos Quem está no chão quem está ali nenhum Eu ainda estou a vigiar mesmo a porta Eles não tentaram entrar por aqui pela porta de cima deste corredor Fua não sei Oh pá não não consigo entrar agora Estou a vir passo O que é que tem? Estou eu em baixo És a nossa única segurança oh Tiago aí Oh pá mas eu não estou a vigiar as escadas É não? Então olha para as escadas oh Ricardo Ou alguém Eu estou aqui deitado nas escadas eu consigo ver se alguém subir Pronto Eu só vejo a parte de trás Pronto E eles sabem que nós estamos numa posição foda para eles entrarem Tu ouvi mais um caso Ah puta 2 minutos Eiii Como é que sei lá ai Shhh shhh Lá se está no chão Lá se está no chão Surto Ah ainda estou vivo? Lá se está no chão 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 Mais um garro? Caminho 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 Ele o killing Que é o... Que é o gajHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH... Oh já o vi já vi um nato Um killing Um aqui dentro oh Ricard Está aqui o nato dentro oh Ricard Está aqui o nato dentro Oh Estou a tentar me furar Estão para aí 3 ou 4 lá fora Estava cá dentro? Estou aqui deitado a pé de mim Calma, calma Estou aqui mais, estou aqui mais Tive que mudar de sítio Caralho, espera Minuto, minuto, minuto Minuto, minuto Ah pá, morri Eu queria, ah pá Avançou para ti, avançou para ti Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha F*** Last one standing Last one standing Come on You won't take me alive Come on Outro aqui, Ricardo 30 segundos This means war This means war We will fight until the end We will fight until the end No surrender Shhh shhh Yes 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 Ah Nice fight Novamente Renato lá baixo Nice fight Bom, bom, bom O melhor mensagem no... Nice fight Listo Já gravei Já gravei Valeu